Cadê o lobo, Arthur? Chama o lobo, vai. Chama o lobo. E você, Noêmio, não vai chamar o lobo, não? Já achou o seu lobo? Já vi, já vi, se eu caio, já viu. Já vi, já vi. A minha loba. Pô, está frio pra cacete aqui dentro. E você não está de parca. O que é? O que é que tem árvore? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?